Olá, eu sou o Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário do Projeto. Nós gravamos esse vídeo quando essa obra tinha pouquíssimas paredes e mais alicerce. Agora a gente já está numa outra fase. A gente chegou no término das paredes do primeiro andar. Todos esses ferros que estão aqui são as esperas, são as sustentações da armação toda em madeira que tem aqui para receber toda essa cobertura de concreto armado. Aqui a gente está fazendo uma obra bem diferente daquelas que vocês estão acostumados a ver nos nossos projetos. Aqui a gente tem uma mistura de tijolo e cimento aparente, concreto aparente, concreto armado. Todas essas vigas vão ficar aparentes e vão formar um desenho. Todo o projeto estrutural foi muito bem casado com o projeto arquitetônico. A gente costurou tudo isso em detalhes e minúcias para que tudo ficasse o mais perfeito possível. É exatamente a essência da arquitetura paulistana que você começa a usar. A estrutura, a forma como uma função. É realmente mostrar as estruturas da casa, escrachar todo esse esqueleto da casa, transformar isso em arte e arquitetura. Esses pilares vão sustentar toda essa laje que vai ficar em balanço totalmente sobre a piscina e vai suportar o quarto, a suíte master com uma vista maravilhosa. Todos esses pilares, eles são extremamente importantes e são estruturais, mas eles vão causar uma beleza infinita para todo esse projeto. Toda a parte aqui da sala de televisão que está aqui na minha lateral direita vai ficar com todas essas vigas aparentes, com uma iluminação totalmente difusa entre elas. E esses pilares aqui vão fazer esse complemento, para que a gente possa ter a visão da sala de televisão para cá. Tudo isso vai ser um grande jardim e essa laje vai ficar suspensa na piscina, para que a gente possa pendurar depois um balanço bem ali em cima, bem na quina da piscina. Atrás de mim é o meu espaço gourmet. Então toda essa área de estrutura que vocês estão vendo aqui atrás, toda ela se comporta de uma forma muito interessante. E é realmente mostrar a estrutura da casa como um modelo de arquitetura e como um desenho muito bonito dessa arquitetura. E quando eu digo que o desenho da arquitetura e o projeto estrutural são muito bem casados e muito bem costurados num casamento perfeito, a gente também tem paredes em alvenaria convencional, com blocos de cerâmica para poder fazer os fechamentos. Mas toda a estrutura está sendo montada aqui em cima para criar realmente toda a parte da arquitetura. Então essa viga que está aqui é extremamente importante para o terraço e para suportar todo o segundo pavimento, que vai ter banheiro, que pesa bastante, closet e dormitório. Então toda essa viga que está aqui vai formar um desenho na fachada, mas ela também é algo super estrutural. Mas o tchan, realmente a questão da cereja do bolo desse projeto é aquela estrutura ali atrás. Aquela estrutura, toda aquela laje em balanço que termina sem encostar no solo, é a garagem, o ponto de entrada da casa. A gente colocou pilares redondos, cilíndricos, para suportar o vigamento que está ali em cima, mas toda ela vai ser em concreto aparente, toda ela vai ser em concreto armado e aparente. Toda essa estrutura que vai ficar aqui exposta, ela é extremamente importante para o projeto em duas funções. Ela vai dar o desenho da casa, ela vai dar a forma da fachada da casa e ela também vai suportar parte do segundo pavimento que está ali como um dormitório de hóspedes, o escritório e o restante do mezanino da sala. Para fazer esse desenho, a gente teve que fazer esse casamento perfeito mesmo, para que a estrutura da casa seja economicamente viável para o projeto, para que a gente não tenha uma majoração do preço dessa casa, ou seja, essa casa não vai custar muito mais por ela ter essa estrutura. Muito pelo contrário, arquitetura, desenho de arquitetura, concepção de projeto, projeto estrutural andam juntos, para que a gente possa ter uma economia de material, agilidade de obra e, principalmente, com tudo isso, um desenho bonito. E aquela laje lá na frente vai depois ser toda polida, vai ficar totalmente aparente e vai formar esse desenho e ela tem a sua função. Colocar um elemento diferente na fachada, como um acabamento diferente, pode custar muito mais, ele só tem a função estética. Nesse projeto, tudo tem a função estética e estrutural. E agora vocês vão ver cada vez mais essa casa crescendo. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.